António José Cardoso de Menezes Almeida Campos nasceu em 2 de dezembro de 1929 em Vila do Conde, no seio de uma família inumerosa constituída por 11 irmãos. Em 1948, ingressou na Faculdade de Medicina, vindo a terminar o curso em 1954. Para além do estudo, dedicou-se ao desporto, com destaque para o futebol, o vôleibol e o ping-pong. Concluída a licenciatura em Medicina, iniciou o internato no Hospital de Santo António, no Porto. Por esse tempo, os verões eram passados em casa dos pais, em Vila do Conde. Foi num desses verões que conheceu Maria da Graça Teixeira da Mota, que vivendo em Lisboa, aqui vinha passar as férias de verão com os seus pais e oito irmãos. Em 1957, decidiu viver para Lisboa. Durante este período, tirou o curso de Medicina Tropical e de Saúde Pública e foi estagiar para o serviço de cirurgia do Hospital de São José. Em 1959, decide optar pela especialidade de radioterapia. Foi trabalhar para o IPO de Lisboa, sendo convidado para assistente do serviço de radioterapia. Adorou viver em Lisboa, onde namorou, estudou, trabalhou e fez muitos e bons amigos. Foi ali que casou, em 1960, na Igreja das Mercês. Ali, nasceu a primeira filha, Sofia. Em 1962, foi convidado para abrir em Coimbra o Instituto de Oncologia, que neste ano se estreava. Em Coimbra nasceram mais duas filhas, a Maria, e dois anos depois, a Matilde. Em 1965, vai para o Instituto Gustavo Rossi, em Paris, como bolseiro do Instituto de Alta Cultura. Em 1966, decidiu dedicar-se à clínica privada, montando um serviço de radioterapia na cidade do Porto. Repentinamente, em 1969, já com 40 anos, é chamado para prestar serviço militar em Angola. A família, que entretanto crescera novamente com o nascimento da quarta filha, Ana, acompanha-o. Colocada em Luanda, foi nomeado diretor de radiologia do Hospital Militares. Com um trabalho menos absorvente, tinha mais tempo para estar em família, viajando e gozando das maravilhosas praias da ilha do Mussul. Em julho de 1970, nasce mais uma rapariga, a Francisca. Em 1971, voltou ao Porto e prosseguiu com a clínica privada. Em 1976, foi convidado para chefe de serviço de radioterapia do Instituto Português de Oncologia do Porto. Em 1978, foi convidado para integrar o serviço de radiologia pediátrica no Hospital Maria Pia, como diretor de serviço, função que exercerá até 1990. No início da década de 90, começou a tornar-se imperativo, pelas constantes solicitações, aumentar as instalações da clínica e investir em novo equipamento, passando a clínica a dispor de dois aparelhos de cobalto, que, trabalhando simultaneamente, permitiram tratar o dobro dos doentes. Com a clínica do Porto em velocidade de cruzeiro, foi à altura de fazer algumas viagens, viajando com a sua mulher por toda a Europa, Estados Unidos e África do Sul. A partir de 1994, a sua vida sofre uma grande transformação após o falecimento da sua mulher. Este enorme golpe altera a sua vida por completo. Dedicou-se à casa e à família com um amor e um empenho desmedido. Tornou-se pai e mãe, sempre ao lado dos filhos em todos os momentos da vida, nos bons e nos maus, aconselhando, ralhando, ajudando, mas sempre amando. Surgem, entretanto, vários problemas de saúde que o abrigaram a intervenções cirúrgicas complicadas. No entanto, resistiu heroicamente. Estes problemas de saúde, aliados à idade que tinha, fizeram-no começar a procurar soluções para o futuro da clínica que tinha fundado. Foi nesta altura que a Quadrantes se mostrou interessada na aquisição da A Campos, levando avante um projeto de modernização e remodelação total da clínica. António Almeida Campos era um homem de fé, católico e praticante. Fé em Deus, mas também fé na condição humana, na capacidade de melhorarmos o mundo, de mudarmos as coisas, de fazer mais e melhor. Era um homem de convicções e causas. Tinha uma grande firmeza naquilo em que acreditava. Um leitor ávido, apaixonado pela história, geografia e amante da música. Era uma pessoa social e sociável. Tinha uma capacidade invulgar de se dar com qualquer tipo de pessoas, das mais simples às mais ilustres. Tinha um enorme sentido de humor e a capacidade de ver sempre o lado mais cómico e irónico da vida, mesmo nas situações mais difíceis. Era um lutador. Um homem que não teve uma vida fácil, mas que nunca se deixou vencer pelas amarguras da vida e que lutou para ser feliz e espalhar alegria à sua volta. E assim o conseguiu. E aí Tchau.